Construtora Mil, sua construtora com atendimento em toda a região. A Construtora Mil, estruturas metálicas e esquadrias em geral, localizada em São Francisco de Sales, Minas Gerais, vem realizando há oito anos importantes obras em todo o pontal do Triângulo Mineiro, oferecendo sempre um serviço de excelência com pontualidade e responsabilidade. É a garantia da sua obra estar em boas mãos, da fundação ao telhado, o que se traduz em tranquilidade para você. Na hora de construir sua casa, comércio ou até para reformas em geral, faça um orçamento com a Construtora Mil. Mais informações nos fones. Anote o nosso e-mail Construtora Mil, arroba e arro.com.br Você também pode ir diretamente à sede da empresa, na Avenida 8, número 2256, em São Francisco de Sales, Minas Gerais. Construtora Mil, qualidade e responsabilidade. AOS AOS Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto